Salve família, salve família do WhatsApp, bem-vindo aí para mais um vídeo, aí a gente vai tentar apenas a aleatória do Akineto E aí eu vou tentar alguns personagens, ou algumas outras pessoas também Mas eu vou ter que tirar o jogo porque Porque ele ficou sem voz, tá, agora eu vou tentar, agora eu vou tentar, tá, agora eu vou tentar primeiro Vou tentar o golpe baixo do todo mundo do Akineto, o mendigo lá, então eu vou tentar o Zé Grudento do Jovem Titãs e aquele advogado lá do B-Movie E também tem aquele carto lá do Grudy Gumball, também a carto fala de futebol perto dele Tá, vou ter o golpe baixo, é a mulher? Não é a mulher, o golpe baixo não é a mulher, ele é todo modelo que ele é no Brasil? Não É real? Não É de cabelo? Provavelmente sim Só fica de boné? Não, é de um anime? Não É de um filme? Não É de um jogo? Não É de desanimado? Não É do bem? É Fazer uma série? Sim Não, mata ninguém? Não Na escola? Não Sim, é o Cidadão Salve-Niz, é pai? Provavelmente sim Não trabalha a escritório não, você já salvou pessoas? Provavelmente, não sei 50 anos de idade? Sim, eu acho que ele deve ter, eu acho que ele deve ter um 70 Pele branca? Não tem a pele branca não É negro? É negro É gordo? Negro gordo Não Mas é uma mansão? É o contrário É Tá ligado à morte? Não É um mendigo Agora tu me lascou, né? Tem mau cheiro? Provavelmente sim Caralho É o golpe baixo Ele já acertou o golpe baixo É, o golpe baixo Tá, agora vou tentar o Zé Grudento Já sei, vou tentar outro O Mamute do Jobstitance também Jobstitance aí deu um pedaginho bom Vou tentar o Mamute E o Zé Grudento Primeiro o Mamute É uma menina? Não é uma menina Tem cabelo? Tem Do Zé TV? É Matou alguém? Não Combate o Mal? Não, ele é do mal Assassinido? Sim, é Moro em um prédio? Ah, provavelmente sim Não Cara bonitão? Não Eu sou um cara bombado É um homem adulto Ele tem cara de ser adulto Ele tem cara de ter uns 30 Aquele branco tem Tem mais de 30 anos Não, acho que ele deve ter nada Não, 30 não Acho que ele deve ter 20 e alguma coisa Vai escola? Não vai escola Ele já tem mais Ele já tem idade de Dia de lito pra faculdade É, faz parte É do bem? Não é do bem É do cartão de orque? É do cartão de orque Não, não faz parte de Que ele é de gambolão Cava laranja eu tenho É bem muscoso O cara sentou O cara sentou O cara sentou O cara sentou Tem que pensar rápido Vou tentar Pro mais aleatório também, hein Vou sair daqui Vou tentar agora O Zé Grudento Eu acho que ele vai sentar De primeira Tem cabelo? Provavelmente sim Uma mulher? Não É desanimado? É Um animal? Não Ter herói? Não Uma criança? Não Uma criança Tem filho? Não É mal? Não é mal Tem algo na cabeça? Tem Babo, bigode? Tem Um tio? Não Tem cabos brancos? Tem Porta de sacanagem Porta de sacanagem Porta de sacanagem Meu irmão É É melhor parar com essa cor de pena desanimado Melhor parar com essa maracutaia Vou tentar agora a Carmen Do... Não Vou tentar a pena da calcão de orque não Só depois O cara jogando O cara jogando Para cada monstro O advogado Corpo O Tobias O criador de Gumball Ah, vou começar logo com Com o SpooBot Picker Box Ah, tô vendo que tá aqui Travesseiro lá Do perto Tá Uma menina É uma menina Tem irmão e irmã? Não Tem cabelos escuros? Não É loiro ou loira? Não Já sei, vou tentar também o pai também Vou tentar o buruji Vou tentar o buruji Tem cabelo? Não É fonte do animal? Não Por Boss Picker Box? Não Usa máscara? Não Usa máscara Eu vou tapo com uma galinha Dos dás de Deus Usa roupa? Não Usa roupa Tem pernas? Não Tem uma boca? Não Sabe falar? Sabe falar É redondo? Não Ele é quadrado É uma máquina? É Viu na água? Não Pode mover? Provavelmente sim É malvado? Não Pera, é malvado? Provavelmente não Tem dois olhos? Não É só uma caixa de som Do jogo? Não É uma caixa de som É Vídeo virtual? Não É de um desenho animado? É Na caverna? Não mora na caverna Do cartucho aqui? Não Não Metal? É feito metal Provavelmente sim Possui rodas? Não possui rodas Combate mal? Não Uma série? É De uma série Dizinho feminino? Sim Não Não é só Nada dos primeiros Darla É mal? Não é mal Diz que é a caixa de som Diz que parte do BFDI O japonês? Não É um robô? É um robô Nickelodeon? Não Amigos Humanos? Não É O Flow? Não Netflix? Não É É um computador? Não é um computador É rosa? É rosa Não é um robô Flower Vou continuar É pequeno? É pequeno É um bebê? Não é um bebê Pode voar? Pode voar É um unicórnio? Não é um unicórnio É branco? Não Discovery Kids? Não É um carro? Não é um carro Não Voa? Ele voa Tem quatro patas? Não São femininos? Não É um objeto? É um objeto É de filme? Não É voar? Sabe voar Ah Não é o próprio Bom É eletrônico? É eletrônico Poliana? Não É uma garota Espaço? Provavelmente sim Telecarros? Não Tem asas? Não tem asas Ah, também vou tentar o Tote do Raptor em frente Então eu tô opção boa Eu tenho no espaço? Não Provavelmente não É quadrado? É É cinza? Não é cinza Eu tenho no espaço? Não É fêmea? É fêmea Caralho Como é que ele acertou? É, é, é Tá, agora vou tentar Agora vou tentar o cachorro que é engolido Agora vou tentar aquele cachorro que é engolido lá No Eu vou tentar o Sam Ben Ah, vou tentar a Carmen do Criminho Depois vou tentar o Penalho do Best Day Mas eu vou tentar o Vou tentar o Vou tentar o cachorro que é engolido pra casa monte Tá É um animal? É um animal Também aquele mascote de Dulo Usa roupa? Não Ando de quatro? Ando de quatro É um cachorro, é um cachorro Não, não faz parte de Dulo não Sabe falar? Não Não é desenhado De um filme Conhece? Não Uma mascote de Youtuber? Não Partido de uma série? Não É brasileira? Não É de um filme Espera, ficou com o que tava aí Tem um homem? Eu queria ir lá que eu tava pelo menos Ah, eu vou tentar outro Tem vários personagens que partem para eu tentar É de um filme? É de um filme Ah, ah Trabalho que participa? Não É pequeno? Ahn, não É assador? Não É um desenho? Não Já morreu uma vez? Sim De um filme? Não Já trouxe do mal? Não Não Já foi assassinado? Já foi Contra monstros? Não De um filme? Não Não, não é a personagem principal de um filme Caça monstros? Não 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 é doença? Não 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 é de um filme que fica triste? Não Não é a deise do Johnny Wick Não Vou tentar É real? Não é real Tem um orelha de cachorro? Tem um orelha de cachorro Mostra o trágico que eu tenho É de frente branco? É Não Não é de um anime não Naquele caralho Naquele vídeo do Saiko Não Não apareceu ele naquele vídeo do Saiko Caralho Corre que ele acertou Eu vou tentar outro Gustavo lá Naquele YouTube lá E eu também vou tentar também Sabe qual? Então eu vou tentar um Agora eu juro outro Agora eu juro e declaro Que é provavelmente outro personagem Gustavo lá Tá Aquele cara que eu quero ir pra casa monstros E também o Bruno do Silpe Neto É um animal? Não é um animal Tem cabelo? Tem cabelo Uma mulher? Não Luta? Não Desanimado? Não É brasileiro? É brasileiro É um YouTuber? É um YouTuber É pai? Não 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 Tatuagem? Não Mais de 18 anos? Tem Vitrolagem? Não Tem Não Sim Não Não Pera Vai vídeo morto? Provavelmente Provavelmente sim Não é gordo? Sim De autoestimação? Provavelmente sim Não Não Tem cabelo longo? Tem cabelo longo Não é gamer É esse que valeu Esse que foi Tá agora vou tentar o O Bruno Correia Pronto O Bruno Correia Jogou na Copa do Mundo em 2022? Não Não jogou É brasileiro? Brasileiro É a menina? Não É o YouTuber? É Não É pai? Não Rupa vermelha? Não sei Não Tem tatuagem? Não sei Tatuagem? Não Tem? É vídeo humor? Não sei Trabalho sentado? Não Ele é só assistente do filme letto Morre de São Paulo? Não É carioca Morre de Janeiro Já parece cura Que diz fã? Não Ah Porque alguém expulsa ele Sempre comendo É É muito gordo Não tenho 120 quilos É Então acertou 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 Tá Foi o Kevin Foi Vamos tentar agora O Vamos tentar agora O mascote de Duloc É uma mulher? Não é uma mulher É um YouTuber? Não é um YouTuber É uma pessoa? É uma pessoa Nasceu no Brasil? Não É fonte de futebol? Não É de um filme? É de um filme Não É mal? Não Gostei um carro? Não Tem mais tintantes? Não Provavelmente Espera Eu vou colocar Provavelmente não Tem algo na cabeça? Tem Barba, bigode Espera Barba, bigode Não sei Já notou Alguém? Não É gordo? Não É gordo Não é gordo Já morreu na vida real? Provavelmente não Usa um chapéu? Usa Ficada comida? Não 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 Fumar? Não Com braços pretos? Provavelmente sim É real? Não Usou a máscara? Usa O mascote de Duloc Agora vou tentar o último Vou tentar o último Que é a galinha do Cidade de Deus É uma mulher? Não sei É uma pessoa? Não É um animal? É um animal Tem asas? Tem asas É um inseto? Não É real? Provavelmente não Normalmente a cor ser? Não Diz na vida real? Provavelmente Diz na vida real? Não sei Tem bico? Espera Tem bico? Tem É verde? Não é verde Desanimado? Não Ao céu? Não É galinha? É Gosto de milho? Provavelmente sim Terror? Não O famoso? Não É de um jogo? Não Água? Não Sofreu bullying na escola? Não Tem medo de cachorro? Não sei É sujo? Provavelmente sim Abriu um evento? Não É de bicicleta? Não Tu já viu uma galinha do de bicicleta? São de jogos? Não Não é a galinha do Skyrim? Não é Vou continuar É amarelo? Não é amarelo É um pombo? Não é um pombo Voa? É Voa Uma coruja? Não É azul? Não é azul Sabe nadar? Não sabe nada Galinhas? Não Gosta de carne? Não sei Não é de fogo? Sabe voar? Sabe Vivo na Amazônia? Não É pequeno? É pequeno Sua família? Não É cinza? Não é cinza Não sabe falar? Galinhas? Não sabe Televisão? Não Não é famoso? Não Corpreta? Não Vão no seu país? É Vão na árvore? Não É macho? Não sei Na rua? Provavelmente sim É nojento? Provavelmente sim É um pássaro? É um pássaro Não é um pombo Vou continuar É jogo Minecraft? Não Floresta? Não É comida? Não É branco? É branco Na vida? Não O mar? Não É brasileiro? É brasileiro Na ultimação? Não Ele foi vir pra comer É fêmea? Sim Animais? Não sei Nunca vi na água? Não Pode voar? Pode Mas espera, pode voar? Não Cozinhar? Sim É vendido? Provavelmente sim É de um filme? É de um filme Caramba! Porra! Puta! Porra! Eu primeiro não falei uma roleta Mas esse é o vídeo, galera Tchau, família Se inscreve no canal